Tudo começou em 2009, onde surgiu no mundo do funk, DJ Mateus, conhecido como DJ MTS. Em 2010, o seu primeiro baile foi na Cidade Alta. Em 2011, começou a produzir só montagens fodas. Em 2012, pra quem não levava fé no moleque, a estrela apareceu. Em 2012, que ele fez o seu nome, conquistando a comunidade da Cidade Alta. 2013, só sucessos sucessivos, tornando DJ que ninguém levava fé. Em 2014, é o melhor DJ do Rio. Em 2015, ele revolucionou o mundo do funk e estourou vários MCs. E em 2016, ele vem com tudo. E vai acabar com tudo. Com vocês, pra vocês, e sacudindo vocês. Esse é o DJ MTS. O Rei da Putaria. Preparam seu parceiro. Chegando ao espetáculo. Só pra dar um clima. Só pra dar um clima. Vai MTS, vai! Solta a putaria. Solta a putaria. MTS tá tocando. Joga a jota, joga o cu. MTS tá tocando. Joga a jota, joga o cu. Joga a jota, joga o cu. Em cima do meu peru. Joga a jota, joga o cu. Em cima do meu peru. Tu vai pra ao doce com boca, tu vai tomar tirocada. Tu vai pra ao doce com boca, tu vai tomar tirocada. Que é meu doce, vou ver com MTS. Eu só safado. Que é meu doce, vou ver com MTS. Eu só safado. E aqui o creme não é o creme. Se tu não deve, não treme. Eu tô cansado de caô. Oh, oh, oh. E vacilam, aqui não anda. Então não venha que manda. Pavela é lugar de paz. Alegria, paz, criança. Me levanta a mão e bate, parada. Vai, levanta a mão. Me levanta a mão e bate, parada. Vai, levanta a mão. Carada, carada, carada. Vai, levanta a mão. Na faixa de casa, some bomba. Na guerra é tudo ou nada. Varás titânio no pente. Colete a prova de bala. Nói desce pra pista pra fazer o ação. Mas tá fechadão no doze. Se eu tô de rola é seis santas bolado. Perfume cortado, bicho tá no codo. Mulher, ouro e poder, lutando o que se conquista. Nói não precisa de crédito. Nói paga tudo à vista. É pula a costa, é peça da outra. Para as camisa de time. Quem tá de fora até pensa que é mole viver. Crime, nóis planta humildade pra colher poder. A recompensa vem logo após. Não somos fora da lei. O que a lei quem faz é nóis. Nóis é o certo pelo certo. Não aceita covardia. Não é qualquer um que chega e ganha moral de cria. Consideração se tem pra quem agir na pureza. Pra quem tá mandado o papo é reto. Bota as peças na mesa. Quantos amigos eu vi. E mora com Deus no céu. Sem tempo de se despedir. Mas fazendo o seu papel. Por isso eu vou mandar. Por isso eu vou mandar sim. Comando BRL até o fim. Só vermelhão. Desde pequeninim. Só menor bolado. Nas favelas do Baixinão. O look manda o papo. O parceiro não entra em pane. Vários lançamentos. É o recanto do funk. Vários lançamentos. É o recanto do funk. Olha só dois 또. Vamos lá. Vamos lá.